Caixinha Show A pura pressão do som automotivo Projetista Gledison Song São trinta e quatro alto-falantes empurrados por módulos Stetson A pura pressão do som automotivo Caixinha Show A top de balsas Maranhão Caixinha Show Nossa canção tocando eu quero dançar pra valer A top de balsas Maranhão O som que eu quero ouvir é Caixinha Show Eu quero dançar com a Caixinha Show O som é sensação, toca pra valer De balsas Maranhão Na balada que comanda é Caixinha Show Caixinha Show Eu quero dançar com a Caixinha Show Eu quero dançar com a Caixinha Show Vem curtir e vem com a Caixinha Show Agora aumenta o som é Caixinha Show Na balada que comanda é Caixinha Show Em Caixinha Show E vem com a Caixinha Show Caixinha Show Caixinha Show E vem com a Caixinha Show Caixinha Show Caixinha Show Caixinha Show E vem com a Caixinha Show E vem com a Caixinha Show Caixinha Show Apoio Oficina Ressinguim Car e Oficina Ponte Car. Apoio 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 Oficina Ponte Car. Oficina Ponte Car. Apoio 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 Oficina Ponte Car. Oficina Ponte Car. Apoio Oficina Ponte Car. Oficina Ponte Car. Oficina Ponte Car. Apoio Oficina Ponte Car. Apoio Oficina Ponte Car. Oficina Ponte Car. Apoio 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 Oficina Ponte Car. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Caixinha Show, são trinta e quatro alto-falantes empurrados por Módulos Stetson. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mixagens e produções em Sunny DJ. Se inscreva. 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 Tchau, tchau. 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 Apoio BR Baterias e Estúdio da Barba. Tchau. 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 Mais uma top produção do DJ que é destaque por onde passa. Tchau. 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 Caixinha Show. A pura pressão do som automotivo. 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 Mixagens e produções. Mixagens e produções. A pura pressão do som automotivo. 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 Obrigado.